Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha que eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet. Estava aqui assistindo. Assistindo não, estava lendo, não foi? Estava lendo, não foi? Foi, sem vez. Estava lendo o livro dela aqui. Inclusive, eu também comecei a ler um pouco, que minha mãe não sabe ler direito. Eu já fui professora. Você é analfabeta. E a senhora, qual era a idade de pessoas que a senhora ensinava? Ensinava? É. Para pessoas de qual idade? Até de 32 anos. Até de 32? Muito bem. Entra aí, pedi socorro. Era? É. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que isso estava me incomodando muito, né? Depois que vocês aqui da internet começaram a falar que eu estou sendo uma das pessoas mais bonitas aqui da internet, né? O que foi? Deu sono agora. Hã? Tanto mentira. Que dá no topo. O pessoal está falando. Que você é a mais... A mais bonita da internet. O pessoal está doido, é muito absurdo. Diz que eu sou a mais bonita aqui de Itaju. Itaju, o pessoal da internet começou a falar e isso gerou uma certa inveja em algumas mulheres aqui. São os pés dela, mata ela. Os pés deste tamanho, ó. Não, 37. A calça 37, a senhora calça quanto? 35, 34, 35. 34, não é? Eu calço 37, até que meu pé não é noide não. É pequeno, né? Sei, não é? Então hoje veio umas mulheres aqui dizer assim, Adriana, você vai ter que mudar de cidade. Eu falei, por quê? Porque as pessoas estão falando que você é a mulher mais bonita aqui de Itaju. Aqui, 35, 36. É, pois é. É a sua, o que é o senhor é a calça. E você é 40? Não, 37. 37. Ô, meu Deus. É. Pois é. E aí, pessoal? Pessoal, dizem que as bonitas vão ter que sair da cidade e as feias vão permanecer aqui em Itaju. No caso, minha mãe vai ficar aqui em Itaju, né? Porque as feias ficam, as bonitas saem. Então, eu estou mudando de Itaju do Colônia essa semana. Vocês da internet. E vai sair as feias. E vai sair as feias, as bonitas ficam. Cada garotão aí passando, cada homem bonito, cada homem fazendeiro. A feia vai beirando o beco. Você está no meio. O povo da internet foi falar que eu era a mais bonita da cidade. Agora eu vou ter que sair da cidade. Eles estão doidos. Estão todos doidos. Estão todos doidos. Estão todos doidos nessa raça ruim. E é? É. Por quê? Aham. Cerveza. Uma vida ou talento? Olha o que seu tico... Tico-tico. Hã? Seu tico-tico está falando o seguinte. Que isso não é hora da gente estar acordada, não. Ele está certo. Falou que isso é hora da gente já estar dormindo. Ele está certo. Ele é doutor? Eu não sei o que é que ele é não. Olha a dona... Não é o nome da mulher? Vixe. Aí ela nem sabe. Dona Milhuda. Dona Milhuda. Milhuda? É. Dona Milhuda está fazendo... Milhuda. Milhuda. O nome dela é Milhuda. Ela está falando... Eu acho essa boca de tarrafa e essa veinha duas preguiçosas. Só fica fazendo vídeo para a internet. Vixe. O que? Chamou eu boca de tarrafa e a senhora de veinha. E veinha o cu dela. Que nem a limpa mais de bocha. Meu Deus do céu. Coisa feia. Não é? Não pode falar isso não. Pode. Como ela fala com a gente? O povo da internet não gosta disso não. Fala nisso. Tem um bocado de gente aqui da internet. Do seu canal. Que quer vir visitar a sua casa. Quem é? As pessoas aqui são seguidores. As pessoas que estão inscritas no canal. Fica perguntando. Adriana. Dona Nair, deixa a gente ficar uns dias aí na casa dela. Não, não. Não sei lá que não é ladrão. Não pode não. Não. Mas não fala que as pessoas é ladrão não. Não. Que não as pessoas ficam chateadas. Dizer que eu não estou aqui. Que eu tenho um caso em Tabunda, em Milhuda e estou para lá. Diz que queria vir aqui. Passar uma semana com a senhora. Que vê a senhora nos vídeos. Sentada no seu sofá. Queria conhecer a Praça Cordeiro de Miranda. É o povo da internet que está perguntando. E agora? Fala o que? Felizinho. Fica aí na praça. Olha e vai embora. Não, mas eles querem ficar aqui na sua casa. Na minha casa não. Quer passar uns dias aqui. Muita gente querendo passar uns dias aqui. Ah, 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 ah. A senhora não quer não? Ah, 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 ah. Por quê? Eu já estou com agulha de medo. Olha aqui, olha. Por quê? Vai fazer pestinho, olha. É tão bonitinho. É? A senhora vai ler o livro agora? Sei o livro. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa aqui para a senhora. Quatro anos ele tinha ali. Sérgio Reis? Não. Eu estava fazendo vídeo. Isso é falta de educação. Uma pessoa começar a fazer um vídeo e outra pegar um livro para ler. Falta de educação é quem está lendo. Está vendo que eu estou olhando para quem está lendo. Mas foi a senhora que pegou o livro. Não foi? Eu acho que eu vou tomar um banho e vou dormir. Eu estou um bocado cansada. De quê? Trabalhar. Em quê? Hoje eu fiz bolo, hoje eu fiz pudim, hoje eu limpei a casa toda, hoje eu limpei cozinha, hoje eu lavei louça. Isso cansa ninguém? Oh, meu Deus. Não cansa ninguém. Eu estou aqui só o pó da rabiola. Eu estou só o Todd. O Todd toda a vida você foi. De cansa. Não, Todd de cansada. Hoje na hora que eu sentar na cama, eu já sento roncando. É. Esses dias, veja bem, esses dias eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada que eu deitei na cama, eu nem consegui dormir. Foi as muriçocas que me deitaram. É, 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 é. E é tanta mentira do inferno. Foi, as muriçocas que me empurraram para trás assim e me cobriram porque eu estava cansada. As muriçocas não aguentam com elas? Foi, quando eu vi, tinha uma delas ligando o ventilador. Exato. Tudo, gente. Foi sério. É por isso que os mineirinhos tudo me chamam de mentirosa. Ô, pessoal, deixa eu falar para vocês que estão vindo aqui para Itajuna de Colônia, qualquer época dessa para passear, não se assusta não, viu? Porque aqui não tem muriçoca com menos de 14 quilos. As muriçocas daqui são muito grandes, não são, mãe? Essas porras, eu mato tudo. Quando elas chegam aí, lá no vidro da janela que eu vi, elas, tá, 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 jogam coisas, elas vêm tudo embora. A senhora mata, é? Mata tudo. Ah, pois as que tem lá no meu quarto são boazinhas. Quando eu estou cansada que eu deito, que eu não aguento deitar, elas que me deitam, elas que jogam a coberta em cima de mim. Ah, isso, fica lá para o seu quarto. Elas ligam o ventilador, são muito sabidas, muriçoca daqui. Aqui no meu quarto não, hum? Aqui no meu quarto não. Por quê? Porque não. A senhora dorme, mãe, igual uma pedra. Não. De lá do meu quarto eu só escuto os ombros. Mas é no meu quarto. É no meu quarto, manda a muriçoca no grito. Dorme demais. Tá doido. Esse dia entrou quase um jacaré, no dia que deu a enchente, entrou um jacaré aqui em casa, a senhora estava dormindo e não acordou e não viu. O perequepê que foi. A senhora dorme muito. Graças a Deus, sou feliz. É, né? Pois. Você não é feliz não em dormir? Eu sou. Eu sou feliz. Por isso que eu vou tomar um banhão agora e já vou, já, ó, vou dormir. A senhora não vai dormir agora, não? Eu vou, já estou dormindo. Ah, tá certo. Então vamos que vamos. Então, pessoal, um ótimo começo de semana pra todos vocês. Que Deus continue intercedendo aí por todos nós. Muita paz, saúde e alegria. Um beijo grande e carinhoso. Que tenham todos vocês uma segunda-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. E vamos que vamos que a pegada é segura. Um beijo grande e carinhoso. Um beijo grande e carinhoso. Obrigado.